Olá pessoal, eu sou a Márcia e estamos aqui para mais um vídeo do canal Mãe para Toda Hora. Primeiramente agradecendo a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Então pessoal, hoje eu vou passar uma receita para vocês, bem rápida, de uma sobremesa. É o pudim de micro-ondas, tá gente? Eu fiz outro dia aqui em casa, o pessoal gostou e hoje eu vou compartilhar essa receita com vocês. É uma receita aquela que não deu tempo de você fazer, você faz ela rapidinho, deixa ela esfriar. Em poucas horas você já está consumindo, tá bom gente? Então e você que está aí me assistindo, que não é o meu inscrito, se inscreva no canal gente, me ajude. Ative o sininho das notificações para você receber os novos vídeos. E vamos à receita. Então vamos precisar para a calda, uma xícara de açúcar e 100 ml de água. Um pouquinho menos de meia xícara. E vamos preparar essa calda. Então pessoal, para você fazer o seu pudim, você vai precisar de uma vasilha que possa ir para o micro-ondas. No caso eu vou usar essa tigela aqui, a quadrada, ela dá certinho no meu micro-ondas. Ela é aquela menor, ela é de 1.8, se eu não me engano, menos de 2 litros, né? Ela dá certinho no meu micro-ondas. Na hora de girar, não tem perigo de bater nos cantos, dá bem certo. Então você vê uma vasilha que você possa usar no micro-ondas para fazer o seu pudim, porque ele vai ficar um pudim grande. Então pessoal, eu coloquei o açúcar e a água no fogo alto. Em média, o meu levou 9 minutos para ficar pronto. Deixei no fogo alto o tempo todo. Fiquei cuidando para que ele ficasse marronzinho, né? Esse meu caramelo, para mim, agora passar na forma. Então, agora você vem aqui e passa. Eu prefiro fazer assim. Tem gente que faz direto no micro-ondas. Eu prefiro fazer assim. Eu acho que daí sai a cor rapidinho. Então pessoal, tá aqui, esparramei como vocês viram. Agora eu reservo, né? E vou preparar. E lembrando pessoal, quando você usar para fazer o seu pudim, use o leite em temperatura ambiente. Porque se você colocar aqui gelado, você corre risco de quebrar a sua travessa. Tá bom gente? E agora vamos preparar o nosso pudim. Uma caixa de leite condensado. Dois copos com a mesma medida da caixa, que vai ser 800 ml de leite. Quatro ovos. E vamos ao preparo. Então aqui já estão os ovos. A gente vai colocar o nosso leite condensado. E agora o leite. Agora você bate por uns três minutinhos no liquidificador. E a gente já vai colocar na vasilha. Então pessoal, já bati aqui. Agora a gente vai pegar. Aí lembrando, né gente, que esse leite esteja, né? No geral, os ingredientes em temperatura ambiente. Para a gente não correr o risco de quebrar a nossa tigela. Bom, essa receita dá certinho, tá? Aqueles dois copos eu não deixo eles tão cheios, tá? Eu deixo faltando ali um meio dedinho para encher. Para não correr o risco de transbordar. Mas se sobrar alguma coisa na sua vasilha, quando você fazer, você deixa de lado. Coloca num copinho. E deixa, depois de um, metade do tempo que estiver no micro-ondas, normalmente ele tem de baixar um pouquinho. Aí você coloca lá no micro-ondas, tá bom gente? O restante, se acaso sobrar. Então pessoal, com cuidado, eu trouxe, porque você pode ver que tá bem cheio, né? A nossa tigela. Então com cuidado, eu coloquei aqui, ó. Ele cabe bem certinho. Você coloca ali bem sobre o meio. E você vai colocar em temperatura máxima, né? Do seu micro-ondas, a potência máxima. E vai colocar 15 minutinhos. Então, 15 minutos em potência máxima. Mais de 5 em 5 minutos, você vem olhar o seu pudim. Então gente, com 10 minutinhos, eu venho aqui, parei. Pra dar uma olhadinha como ele tá ficando. Tá tudo certo. A gente fecha e vai continuar. E vamos ficar de olho. Gente, mais 5 minutinhos. Então, deu 10 minutos ao total. Vocês veem que ele começa a subir, né? Tipo uma espuma. E você vai vir com uma faquinha aqui, faquinha dessas de mesa. E vai cutucar no seu pudim. Ó, você já vai sentir. Ele tá com um pouquinho já de firmeza, tá? Ó, sua faca já sai quase seca. A gente vai colocar agora os outros 5 minutos. Mas a gente vai olhar ele de 2 em 2 minutos. No caso, daqui 2 minutinhos, a gente dá uma olhada novamente. Bom, gente, deu 12 minutos ao todo, né? Que eu deixei 5, 5 e mais 2. Aqui novamente com a faquinha. Eu lavei e sequei a mesma faquinha. E a gente vai cutucar novamente. Ó. Tá vendo? A faquinha sai limpa. Ó, a gente vai cutucar em outro lugar aqui. Significa que nosso pudim já está pronto. Né? O micro-ondas varia de marca. Então, ele pode ser um pouco menos ou mais. Pro meu, o micro-ondas deu certinho 12 minutos. Tá bom, gente? Agora a gente vai tirar daqui e vai colocar ele pra esfriar. Coloquei ele aqui fora. Eu coloquei aqui sobre o apoio pra não ter risco de dar choque térmico, né? Que eu coloquei aqui em cima no piso. Caso eu tô aqui na bancada da minha pia. E você pode colocar num lugar que você vê que pega mais ventilação pra esfriar mais rápido. Senão você deixa em cima do seu fogão mesmo. A gente vai tapar ele aqui com um papel alumínio. Né? Você tapa ele. Deixa ele só pra ter um pouquinho de saída de ar assim. Você tapa ele de leve. E vamos aguardar ele esfriar. Então, gente. Aqui uma hora e trinta minutos depois. Né? Vem aqui. Eu já coloquei a mão aqui embaixo. Debaixo eu vejo que já está morninho o meu pudim. Ele está bem morninho. Você pode pegar ele e levar pra geladeira. Morninho mesmo, gente. De morno pra frio. Tá bom? Vamos colocar na geladeira. Nós vamos deixar ele lá um tempo pra ele firmar mais. Tá bom? Vamos aguardar. Depois de três horas que ficou na geladeira. Ele está bem geladinho, bem firme. Agora a gente vai virar ele. Primeiro você vai pegar uma faca. Você vai passar ao redor todo dele. Você tem certeza que ele vai soltar. Como esfria, às vezes o caramelo acaba agarrando um pouquinho no fundo. Um pouquinho de paciência, né, gente? Como teria que ser uma forma, né? Como eu não tenho uma forma assim quadradinha, um pouquinho maior, uma bandeja, eu vou usar essa tigela que ela é um pouquinho maior que ela e ela encaixa uma na outra. Então ela acaba dando certo. Aqui eu puxo devagarzinho só pra gente endireitar. Segura um pouquinho pra escorrer a cauda. Você deixa ali, se ela soltar mais, depois você coloca por cima. Agora sim, eu peguei um pratinho que eu tinha esquecido, a gente vai fatiar ele. Você pode usar a faquinha porque ele fica bem firminho, tá, gente? Olha como ele fica lá dentro. Se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Tá vendo, gente? A gente vai pegar um pouquinho dessa cauda. Agora vamos ver como que ele tá. Olha. A gente já fica com vontade. Gente, ele tá muito, muito, muito bom. Mas eu vou deixar aqui que eu preciso continuar gravando o vídeo. Então, pessoal, tá aí o pudim, tá? Ele realmente, garanto pra vocês, ele ficou muito bom. Tô eu aqui comendo mais um pedacinho. Fica aí a dica, uma sobremesa bem rápida e fácil de fazer. Difícil quem não oferece um bom pudim, tá bom? Se você gostou da dica, gostou da receita, deixe seu joinha, deixe seu like, tá? E você que tá aí me assistindo, que não é o meu inscrito, se inscreva no canal, gente. Ative o sininho das notificações para você receber os novos vídeos. Agradeço a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. E tchau, tchau.